A posse do presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, representa um novo momento histórico para as relações bilaterais. O Brasil e a Argentina são parceiros estratégicos e históricos e essa posse tem um particular significado neste ano em que marcamos os 30 anos da declaração de Iguaçu, firmada pelos presidentes Sarney e Alfonso, que se constituiu na pedra angular das relações bilaterais desde os anos 80 com a redemocratização de ambos os países. Eu estou seguro de que, tal como ficou evidenciado no encontro entre o presidente eleito Maurício Macri e a presidenta Dilma Rousseff no último dia 4 de dezembro, nós teremos a oportunidade de iniciar um período de aprofundamento das nossas relações econômico, comerciais, financeiras e, ademais disso, buscar desbravar novos campos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia e inovação. Eu acredito que isso será extremamente bom para a relação entre ambos os países e, ademais, significará a abertura de novas oportunidades para investimentos e para ampliar a presença de empresas brasileiras na Argentina e de empresas e produtos argentinos no Brasil.